e até depois do curso de comandos existe uma operação que eu acho primordial, porque essa operação é uma coisa que não tem lugar nenhum, só tem geralmente em tropa de comandos essa operação, é uma operação chamada Condor quem me liga aí da Força Armada sabe do que eu estou falando a Condor, é uma operação que ela é feita é uma marcha em forma de competição, que é feita entre tropas de comandos onde equipes de comandos ali de 8 a 10 comandos, formam equipes Alpha, Bravo, Charlie, Delta, El Eco, e que tem oficinas a ser cumpridas no meio dessa marcha certo, a marcha com mochila com peso, e que ganha-se quem chega primeiro na frente, certo, então é uma corrida, uma corrida dos comandos, a gente fala marcha, mas é uma corrida dos comandos onde, de uma forma estratosférica, foi a maior marcha que eu já fiz na minha carreira, foi a maior marcha que eu já vi nos últimos anos de comandos, e foi considerada pelo exército uma das maiores marchas da história do exército tá, como que foi essa marcha? nós andamos gravado no GPS 189 quilômetros em 2010 e eu tenho o troféu lá em casa o troféuzinho assim, uma equipe campeã nós somos campeãs, equipe campeã da Condor 2010 a minha equipe andou 189 quilômetros quem informou comigo, meu canga quem tá aí nos acompanhando pode pode comprovar escrever aí nas mensagens, pro pessoal ver que é verdade porque tem coisa que parece filme, mas não é eu vivi, eu tô aqui pra contar 189 quilômetros uma corrida dos comandos e nós fizemos em dois dias e meio dois dias dois dias e meio 189 quilômetros e detalhe não é uma caminhada ecológica que nem tem em Goiás, não é com uma mochila de 30 quilos farradado com cotuno a sola do pé arrancando porque por mais que tenha formado comandos mas é 189 quilômetros a sola do pé arrancando e com toda dificuldade só que eu vou te contar o que aconteceu comigo nos 41º quilômetro eu descobri uma coisa que eu não tinha eu descobri que eu tinha uma artrose severa no calcanhar direito e aquilo começou a doer aquilo começou a doer mas assim, uma artrose gerada pelo trauma não é fator genético nem biológico não e aquilo começou a doer que cada vez que eu pisava imagina na época eu tinha 75 quilos você tá com uma mochila de 30 quilos você tem que andar 189 quilômetros e aí na época toda vez que eu pisava no chão era uma dor insuportável então nos 41º quilômetros já foi difícil e depois eu andei mais 149 quilômetros mancando com a articulação do calcanhar direito arrebentada depois quando eu cheguei eu fui no médico fez exame o negócio foi assim arrebentou com a cartilagem foi uma coisa esquisita mesmo fora que o corpo do pé já tava todo desgastado 189 quilômetros só que aí Deus me abençoou num ponto porque eu era um homem em saúde desse grupo porque o grupo de comandos entende o que que é o grupo de comandos como ele pega um grupo pequeno ele tem que cumprir missão em ambiente inóspito hostil ermo que não tem apoio não tem ajuda não tem logística não tem nada é só os comandos ele tem que ir cumprir a missão e voltar ele infiltra uma distância muito longa cumpre a missão super complexa e volta infiltrando uma distância muito longa então o que que acontece ali tem que ter o especialista de armamento ali tem que ter o apoio de fogo as armas pesadas que são as metralhadoras 762 nós carregamos canhão canhão portátil tem um AT4 que é um canhão descartável que você dá um tiro e ele é descartado ele é usado pra missões diferentes e nós levamos o Calgustra Calgustra é um canhão que não é descartável e a munição é desse tamanho você tem que levar na mochila é maior do AT4 entendeu ele é maior e mais pesado que o AT4 ele é do material de fibra por isso que ele é descartado agora o Calgustra não ele é de uma empresa sueca ele é de material metálico então esse é o material que é uma arma que você não descarta e a munição é desse tamanho porque é uma munição de canhão é um canhão portátil então por isso que eu entendo quando eu falo que o DAC e o destacamento de ações de comandos os comandos ele numa tropa pequena ele leva um grande poder do fogo vou te dar um exemplo num DAC de 30 homens vários canhões vários metralhadoras portátil 762 várias metralhadoras leves 556 várias granadas de mão muito explosivo então isso o DAC leva o DAC está pronto para cumprir qualquer tipo de missão pronto para cumprir qualquer tipo de missão neutralizar qualquer alvo estratégico neutralizar qualquer situação que venha a ocorrer isso aconteceu muito na segunda guerra mundial com as tropas americanas e inglesas contra os nazistas destruindo alvos estratégicos estaleiros de navios e outras coisas tropa de comandos foi aí a nossa base foi aí onde surgiu toda a história dos comandos então nós levamos essa situação só que como eu era o homem saúde dessa missão eu levava um kit primeiro socorro e qualquer guerreiro que machucava nós pegava esse guerreiro e prestava o primeiro socorro para o guerreiro o APH tático o guerreiro só que ali tinha voltarende clonfenac sótico e outros alnagéus alnagéus que diziam anti-inflamatórios para ser aplicado né intravenose e também intramuscular rapaz cada 30 quilômetros que eu andava eu mesmo pegava lá ó já aplicava aqui em mim mesmo aqui dava aquela injeção e ia para o pau andava porque nós queríamos ganhar nós queríamos chegar e os meus e os meus companheiros bora 07 você vai conseguir esse é comando já formado esse é comando 07 aquele espírito de comando como é que você comandos é resgatado sem terminar a missão entende então eu tinha na minha cabeça rapaz nem que eu morra e eu ia vou terminar e só piorava e a articulação só piorava e o pau cantava e só piorava só piorava só piorava chegou no momento que eu falei assim rapaz e o problema é o seguinte que quando você parava pra refrigerar menino vou falar pra você que você levantava pra continuar macho sangue esfriava nos 10 primeiros minutos era uma dor insuportável uma coisa de doido ia aí você andava ali mais 2 horas parava mais uns 10 minutos e o pau cantando na hora que eu parava eu já aplicava o outro voltarei na veia e o pau cantando e foi resultado você vê que o resultado que eu sempre falo que o resultado da vontade o resultado da motivação e da fé leva a gente em lugares inimagináveis além de terminarmos a missão ganhamos a operação ganhamos a competição ganhamos a nossa equipe 189 quilômetros em 2 dias e meio 189 quilômetros em 2 dias e meio e eu 149 quilômetros mancando Deus foi bom demais conosco terminamos ainda só de terminar já era uma vitória e além de terminarmos esquecemos do resto esquecemos dos outros competidores focamos no alvo e ainda ganhamos então pra mim eu carrego isso na minha vida como algo assim inimaginável e é por isso que muitas vezes nas minhas mentorias que eu faço pra concurso chega um aluno e vira pra mim e fala assim ah eu não tenho tempo ah eu não consigo fazer isso ah eu tenho que treinar pro TAF mas eu não consigo eu falo assim aí eu conto uma história minha pra ele e ele fala assim caralho uai então eu tenho que dar conta eu falei tem hein fero eu tô vivo aqui te contando você tem que dar conta sua desculpa não é maior do que a minha não tem desculpa quando a pessoa quer não tem desculpa não tem falta de tempo tem falta de prioridade então irmão como é que era essa competição aí cara são várias qual é a sigla lá DAC como é que era lá na verdade era o seguinte o DAC ele é formado ali por um torno de 30 a 40 homens mas lá eram pequenas equipes equipe alfa bravo mas tinham várias equipes disputando outras unidades ou só comandos só comandos aí que tá aí que o pau moía que era só comandos a mesma mentalidade e aí cada equipe tinha quanto cada equipe tinha em média de 8 a 10 8 a 10 8 a 10 e aí essas equipes elas tinham que chegar que ali tinha que vencer tanto na velocidade conquistar ali de chegar primeiro quanto na técnica da oficina as oficinas de uma forma técnica e é só quem já quem formou no último no último não não é só quem formou misturado todos os comandos todos os comandos aí pegava ali fazia ali uma seleção pegava os voluntários montava as equipes aí tinha os DACs muitas vezes tinha ali as companhias separadas a Alfa Bravo Charlie montava as equipes de várias equipes de cada companhia e botava o pau pra torar então assim foi uma competição que ficou marcada na minha vida assim de uma forma incalculável 189 quilômetros mochilado 30 quilos mochilado e com articulação arrebentado e o couro do pé saiu e só na na medicação na medicação e na fé e não precisou nem comer bosta e beber mija nesse não nessa nesse nesse dia não meu irmão deixa eu te perguntar cara antes deixa eu só dar um recado que tá aparecendo na tela aí grande aí não muda não mano volta semana dos concursos públicos é isso mano volta que dia perfeito irmão dia 3 do 7 às 10 horas 10 da manhã mais uma vez estratégia dando o mel pra quem quer passar no concurso é isso é isso então ó QR Code tá bem aqui na frente acesse lá o estratégia concurso que porra lá no rio é outro braço mano tá aqui o QR Code dia 3 do 7 10 horas da manhã semana nacional dos concursos públicos todo ano tem o estratégia faz no mês de julho então meu irmão aproveita desconto pra tu adquirir o teu curso estude com quem mais aprova no Brasil o melhor curso do Brasil estratégia concurso apoiador do canal fala lá o podcast já há muito tempo e vai continuar com a gente aqui por muitos e muito tempo ainda pra conquistar a tua vitória te motivando e se você quer ser doidão igual o nosso convidado vibrador mirico estratégias militares irmão teu arroba aí teu instagram por favor fala aí agora pra gente o meu aí é o caveira de aço arroba caveira de aço 07 lá eu posto conteúdo aí do dia a dia de motivação é uma página autêntica eu prego lá sempre tudo que eu já fiz tudo que eu faço tá então quem quiser me acompanhar lá caveira de aço